Boa noite a todos. Havendo número legal, esta Presidente, sob a predoação de Deus, declara aberta a primeira sessão ordinária no terceiro ano legislativo da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado. Solicito a todos os presentes para que se poste adequadamente para a execução do hino nacional e hino do município. A Câmara Municipal O Filho do Ipiranga, as margens pássicas, de um bom herói do galo pernumante. E o Sol da Liberdade em vários fúrgitos, brilhou no céu da pátria necessitante. Se o Reino dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria, a paz, toda a casa, salve e salve. Brasil, sonho imenso, raio brilhido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, em teu formosso o céu, risonho imenso, raio brilhido, de amor e de esperança a terra desce. Brasil, sonho imenso, raio brilhido, de amor e de esperança a terra desce. Brintando eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais da vida. Teus risonhos e dos santos têm mais cores. Nossos vozes, tem mais vida. Nossa vida, no teu senho, mais amores. Ó pátria, a paz, toda a casa, salve e salve. Brasil, de amor eterno, seja símbolo. O lábaro, o teu ser, Deus estrelado. E te encobre de novo nessa fórmula. Rados no futuro e glória no passado. Mas se a desanjos de seu clavo a forte, Verás no fim do teu namor de aluna. Entre ninguém te ama a própria morte. Teu terra adorada. Entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desses, só me as honras de tchau. Pátria amada, Brasil. Vamos marcha bem, sim. Trabalhar pelo bem-estar da nossa cidade. E pedir a Deus que ela tenha um futuro Cheio de paz e prosperidade. Alvaro esmachado, cidade bem que está. Alvaro esmachado, orgulha o paulista. Seu povo tão nobre, não tem separação. Quer rico, quer pobre, possui bom coração. Sejamos bem-unidos por toda a eternidade. Amando esta terra, esta linda cidade. E orgulhosamente, clamando diremos. Que o nosso amor sincero não finja. Que São José, como nossa proteção. E descenda a Jesus para a nossa salvação. Que São José, como nossa proteção. E descenda a Jesus para a nossa salvação. E descenda a Jesus para a nossa salvação. Antes de passar a palavra ao primeiro secretário. Quero recepcionar a todos os vereadores, público presente. Todos aqueles que estão nos assistindo. Desejar um feliz ano de 2015. Colocar esta casa de leis à disposição de todos. Enaltecendo que esta casa é de cada cidadão machadense. E por isso, estamos de portas abertas. De forma clara e transparente. O tratamento dispensado é igual para cada um de vocês. E desta forma, podemos fomentar e engrandecer a democracia. Para que tanto lutamos. Chegar até aqui, ocupar esta cadeira é uma honra. E ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Nossas normas, leis e regulamentos. Estão aí para serem cumpridos. No entanto, a moral, a ética e a respeito. Devem fazer parte do nosso dia a dia. Dirigindo nossos passos sobre a proteção de Deus. Nosso maior guia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão extraordinária do segundo ano legislativo da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado. Realizada aos 26 dias do mês de dezembro de 2014, às 19 horas. Sob a presidência da vereadora Frances Policati. Secretariada pelos vereadores Luiz Francisco Boíques, Chiquinho do PT. E Pedro da Silva Oliveira, Pedrinho do Coral. E com a presença dos demais vereadores, conforme livro de registro próprio. Foram iniciados os trabalhos com a execução do hino nacional e hino do município. Leitura da ata da sessão anterior, que após colocada em discussão, foi feita a votação. Sendo aprovada por unanimidade. Feita a leitura do ato convocatório, constando a matéria a ser apreciada. Expediente. Não houve leitura. Palavra no expediente. Não houve. Ordem do dia, projeto de lei número 40, barra 14, de autoria do Poder Executivo, que trata de concessão de subvenção suplementar à Santa Casa, aprovado por unanimidade. Em única discussão. Explicação pessoal. Não houve. Encerramento dos trabalhos. Nada mais havendo a ser tratado, a senhora presidente agradeceu a presença de todos, comunicou que a próxima sessão ordinária será no dia 2 de fevereiro de 2015. E declarou encerrada a presente sessão. Lavrando-se esta ata, que se aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em discussão. Ninguém querendo discutir, se encontra aprovada. Passaremos agora a leitura do material do expediente. Cavaleiro. Prefeitura Municipal de Alves Machado. Ofício número 855 de 2014. Alves Machado, 22 de dezembro de 2014. Excelentíssima senhora. Cumprimentando, venho nesta oportunidade de encaminhar o balancete das receitas e das despesas do mês de novembro de 2014. Sendo o assunto do momento, apresento na oportunidade protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Horácio César Fernandes, prefeito. Expediente recebidos de terceiro. Expediente apresentado pelos vereadores. De terceiros. Presidente Prudente, 21 de janeiro de 2015. Departamento de Estradas e Rodagem. Prezado senhor, assunto, ofício especial, gabinete 1 de 2015. Acusamos o recebimento do ofício em epígrafe. E quanto ao assunto, venho parabenizar a Câmara Municipal pela composição da mesa diretora para o BN 2015 e 2016. Sem mais, para o momento, apresentamos a vossa excelência nossos protestos de elevada estima e distinção. Engenheiro João Augusto Ribeiro, diretor da DR-12. Excelentíssimo senhor, Nelson Cardoso Domingos, presidente da Câmara Municipal de Álvares Machado, Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência. Ilustríssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Álvares Machado. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Programa Cota, convênio 012, data da emissão 16 de junho de 2015. Valor, R$ 148.445,56. Presidente prudente, 26 de janeiro de 2015. Ilustríssimo senhor, Nelson Cardoso Domingos, presidente da Câmara Municipal de Álvares Machado. Referente ao ofício 188, barra 2014, prolongamento rede de esgoto. Presado presidente, confirmamos viabilidade técnica para atendimento do seu pedido de prolongamento da rede de esgoto à rua Amazonas, sem número, Vila Fernandes, nesta cidade. O empreendimento compreende uma extensão de 351 metros, que atenderá 12 imóveis, com custo total de R$ 27.603,70, cabendo aos interessados, o pagamento de R$ 5.007,89. Caso vossa senhoria não se manifeste no prazo de 30 dias, a contar do recebimento deste ofício, o presente estudo será arquivado. À sua inteira disposição, subscrevemos atenciosamente. Engenheiro Paulo Roberto, converso. Gerente do Departamento Distrital, presidente Prudente. Nobre vereador, uma parte. Apoca lá, Chiquinha, nós solicitamos uma cópia, tá? Os vereadores. Complementa, senhor vereador, Chiquinha. Sambesp, presidente Prudente, 7 de janeiro de 2015. Referência ao ofício de número 183, 2014, Câmara Municipal de Álvares Machado, de 9 de dezembro de 2014, em que encaminha requerimento número 513, barra 14, de autoria dos vereadores Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Francis Policati. Senhora Presidente e vereadores, em atenção ao ofício em epígrafe, que encaminha o requerimento número 513, barra 14, aprovado por essa respeitável Casa de Leis, pleiteando o envio de cópia de contrato firmado entre a Sabesp e o município de Pirapózinho, para a operação dos serviços públicos de abastecimento, de água potável e esgotamento sanitário daquela municipalidade, temos a fazer as seguintes considerações. Inicialmente, importante esclarecer que a Lei Federal nº 11.445, 2007, Lei do Saneamento, que regulamentou o setor, em seus artigos 8º e 9º, conferiu aos titulares dos serviços públicos de saneamento básico a formulação da respectiva política pública de saneamento básico, os quais podem prestar diretamente esses serviços ou autorizar a sua delegação, definindo o ente responsável pela sua regulação e fiscalização. Nesse sentido, vale a pena destacar que, nas celebrações dos mais de 270 contratos de programa com municípios no Estado de São Paulo, para a operação dos serviços de abastecimento de água potável e esgoto sanitário, as negociações desenvolvidas entre Sabesp e os respectivos municípios levaram sempre em consideração os princípios fundamentais da legislação vigente, respeitando-se as particularidades das políticas públicas formuladas pelo respectivo ente federativo. Dessa forma, não vemos impossibilitados em atender o requerimento que nos for encaminhado, pois, além de não justificar em momento algum as suas razões para tanto, solicita-nos cópia de contrato de programa celebrado com ente federativo diverso e com autonomia própria. Assim, diante da particularidade de cada um em decorrência das negociações desenvolvidas entre as partes, Poder Concedente e a Sabesp, quaisquer informações que porventura possam interessar a terceiros, deverão ser requisitadas diretamente à municipalidade em questão, até para que ela possa avaliar a conveniência e oportunidade em fornecê-las, preservando-se, assim, a autonomia de cada município. Atenciosamente, engenheiro Antero Moreira França Júnior, superintendente da unidade de negócio Baixo Paranapanema. Excelentíssima senhora Frances Policati, presidente da Câmara Municipal de Alves Machado. Presidente Prudente, 12 de janeiro de 2015. Referência ao ofício de número 165, barra 2014. Excelentíssima senhora, em atenção ao ofício, em referência, que encaminha requerimento 491, barra 14, de autoria do nobre vereador Fesso José Silvério, temos a informar que a Sabesp elaborou os estudos preliminares para a implantação de rede coletora de esgoto no distrito de Coronel Goulart, com a possibilidade de que todo esgoto coletado fosse tratado na estação de tratamento de esgoto localizada no município de Pirapózinho. Informamos que, após parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Pirapózinho, o projeto de coleta de esgoto do município de Alves Machado e tratamento de esgoto no município de Pirapózinho foi indeferido. Diante disso, a Sabesp está a elaborar novos estudos e a viabilidade técnica para a implantação do sistema de esgotamento sanitário no distrito de Coronel Goulart, de modo que todas as etapas do processo, coleta, tratamento e disposição final do efluente sejam efetuados no município de Alves Machado. Colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos, se necessário, aproveitando a oportunidade para apresentar protestos e consideração. Atenciosamente, engenheiro Paulo Roberto, converso. Pela hora. Pela hora. Pela hora. de 2015. Referência, orçamentos atualizados, estradas AVM 015, AVM 020 e AVM 170. Senhora Presidente, encaminhamos para seu conhecimento e apreciação cópias atualizadas de orçamentos referentes à execução de obras do programa Melhor Caminho nas estradas municipais AVM 015, AVM 020 e AVM 170, caso o município seja contemplado com o convênio do programa. Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se façam necessários e renovamos nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Jairo de Almeida Machado Júnior, Diretor-Presidente. A Excelentíssima Vereadora Senhora Frances Policati, Presidente da Câmara Municipal de Álvares Machado. Uma cópia também dos dois requerimentos que o EOFES pediu e desse último também, fazendo um favor. Será atendido. Agora passaremos ao expediente apresentado pelos vereadores. Requerimentos. Câmara Municipal de Álvares Machado, requerimento número 1 de 2015. Senhor Presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido plenário, para que seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quais os motivos para que três fisioterapeutas tenham diferença salarial no plano de carreira em relação aos outros dois, que foram admitidos pelo mesmo concurso público. Sala de Sessões, 2 de fevereiro de 2015, Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Frances Policati. Requerimento dos Pedrinho, Chiquinho e Frances, em discussão. Em votação. Pavorado, permaneça como estão, contrário, não queira se levantar. Aprovado por unanimidade. Câmara Municipal de Álvares Machado, requerimento número 2 de 2015. Senhor Presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido plenário, para que seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe qual a previsão de reparos no terminal do viário, tais como banheiro sem luz desde outubro de 2014, refletor queimado desde o ano passado, disjuntor quebrado e estrutura metálica totalmente degradada, pondo em risco a segurança dos usuários, conforme relato feito pela empresa Andorinha, em 14 de agosto de 2014, em ofício dirigido à Prefeitura. Sala de Sessões, 2 de fevereiro de 2015, vereadores, Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Frances Policati. Requerimento número 2, barra 15, apresentado pelo Chiquinho, Pedrinho e Frances, em discussão. Em votação, vereadores que estão favoráveis, permaneçam como estão, contrário do que eles levantaram. Aprovado por unanimidade. Câmara Municipal de Alves Machado, requerimento número 3 de 2015. Senhor Presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido plenário, para que seja encaminhado o expediente a Sabesp, solicitando que nos informe a receita e despesa da empresa no município de Alves Machado. Sala de Sessões, em 2 de fevereiro de 2015, vereadores, Chiquinho, Pedrinho e Frances. Requerimento 3, barra 15, também, Chiquinho, Pedrinho e Frances, também, está em discussão. Em votação, favoráveis, permaneçam como estão, contrário do que eles levantaram. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 4 de 2015. Senhor Presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido plenário, para que seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe qual a previsão de índice para revisão anual do salário aos servidores do Poder Executivo. Sala de Sessões, 2 de fevereiro de 2015. Requerimento 4, barra 15, também, Chiquinho, Pedrinho e Frances, também, está em discussão. Em votação, favoráveis, permaneçam como estão, contrário do que eles levantaram. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 5 de 2015. Senhor Presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quais providências a atual administração vem tomando para viabilizar, junto a Sabesp, a implantação do sistema de esgoto de Coronel Goulart, frente à negativa de interligação com a rede do município de Pirapozinho. Sala de Sessões, 2 de fevereiro de 2015. Vereadores, Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Frances Policat. Também o requerimento 5, barra 15, também, Chiquinho e Frances, também, está em discussão. Em votação, o operador desfavorável permaneça como estão, contrário do que eles levantaram. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 6 de 2015. Senhor Presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quais convínios estão previstos para 2015, visando transparência voluntária de recursos pelo Estado e União. Sala de Sessões, 2 de fevereiro de 2015. Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Frances Policat. Requerimento 6, barra 15, também, Chiquinho e Frances, também, está em discussão. Em votação, o operador desfavorável permaneça como estão, contrário do que eles levantaram. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 7 de 2015. Senhor Presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe os motivos pelos quais não foi licitada as obras de recapeamento das vias do Jardim Raio do Sal. Sala de Sessões, 2 de fevereiro de 2015. Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Frances Policat. Também, do Chiquinho, Pedrinho e Frances. Também, está em discussão. Permaneça como estão, contrário do que eles levantaram. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 8 de 2015. Senhor Presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe, com relação ao conteúdo do ofício número 8 de 2015 do Poder Executivo, qual o posicionamento da administração com relação ao atraso na avaliação e sanção ou veto dos projetos de lei aprovados pela Câmara, afrontando o prazo legal. Sala de Sessões, 2 de fevereiro de 2015. Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Frances Policat. Requerimento número 008, barra 15. Também, senhor Chiquinho, Pedrinho e Frances. Também se encontra em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam, como estão, contrário a quem eles levantaram. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 9 de 2015. Senhor Presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quais providências a administração vem tomando para dar maior segurança às pessoas no acesso ao novo prédio do SESI, visto que não existe passeio público em parte da Avenida Feu do Marcontes. Sala de Sessões, 2 de fevereiro de 2015. Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Frances Policat. Requerimento 009, barra 15. Também, da Frances, Chiquinho e Pedrinho. Também está em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam, como estão, contrário a quem eles levantaram. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 10 de 2015. Senhor Presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe qual a previsão de realização de obra de implantação de rede de iluminação pública no acesso às chácaras Cobral, na confluência com rodovia Júlio Budisc SP-51, quilômetro 11. Sala de Sessões, 2 de fevereiro de 2015. Pedrinho do Coral, Frances Policat e Chiquinho do PT. Requerimento 10, barra 15. Também do Pedrinho, Chiquinho e Franças. 10, barra 15. Também se encontra em discussão. Em votação. Provavelmente permaneçam, como estão, contrário a quem eles levantarem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 11, de 2015. Senhor Presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, reiterando requerimentos anteriores, solicitando que nos informe se já foi licitado e qual a previsão de realização da segunda etapa das obras de passagem, ligando o Jardim Santa Gênia e o Mário Mauro. Sala de Sessões, 2 de fevereiro de 2015. Pedrinho do Coral, Frances Policat e Chiquinho do PT. Requerimento 11, barra 15. Também do Pedrinho, Chiquinho e Franças. Também se encontra em discussão. Ninguém querendo discutir. Em votação. Readores favoráveis, permaneçam com o estão, contrário a quem eles levantarem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 12, de 2015. Senhor Presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe, atendendo o pedido dos comerciantes, se há previsão de diminuição da faixa para estacionamento de viaturas da Polícia Militar, na Avenida América 432, de fonte Alayla Modas, uma vez que o trecho é longo, fotos em anexo, e falta espaço de estacionamento na área central da cidade. Sala de Sessões, 2 de fevereiro de 2015. Pedrinho do Coral, Frances Policat e Chiquinho do PT. Requerimento 12, barra 15, também. Pedro, Chiquinho e Francis, também, está em discussão. Em votação. Me adoram, favoráveis, permaneçam com o estão, contrário a quem eles levantarem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 13, de 2015. Senhor Presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe, atendendo o pedido dos servidores municipais, se há previsão de aquisição para o setor de obras e serviços dos seguintes equipamentos. Betoneira de 400 litros, motor monofásico, um compactador de solo sapo, um martelete perfurador e rompedor, um gerador a gasolina, e uma carriola de pedreiro. Sala de sessões, 2 de fevereiro de 2015, Pedrinho do Coral, Francis Policarte e Chiquinho do PT. Requerimento também 13, barra 15, vereador Pedro, Francis e Chiquinho, também se encontra em discussão. Pela ordem. Eu quero, por favor, uma cópia desse requerimento, por gentileza. Autoriza, vereadores. Autorizado. Então, agora está em discussão. Em votação. Vereador, por favor, permanece como se está ao contrário, que não se levantar. Aprovado. Requerimento número 14, de 2015. Senhor Presidente, requeiro à mesa, na forma regimental, ouvido plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe os motivos pelos quais foi feito o corte no pavimento e não foi implantada a canaleta horizontal na rua Sousa Caldas, confluência com a rua Clóvis Beviláqua, de fronte ao mercado Sousa. Sala de sessões, noite de fevereiro de 2015, Carlos da Pizzaria. Requerimento 14, barra 15, também do senhor Carlos da Pizzaria, também se encontra em discussão. em votação. Pavorável, permanece como se está ao contrário, que não se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 15, de 2015. Senhor Presidente, requeiro à mesa, na forma regimental, ouvido plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe os motivos pelos quais ainda não foi implantado obstáculo de fronte à creche, ao lado do posto policial, Parque dos Pinheiros e Jardim Panorama. Sala de sessões, 2 de fevereiro de 2015, vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 15, barra 15, também do vereador Carlos da Pizzaria, também se encontra em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se estão contando quem nos levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 16, de 2015. Senhor Presidente, requeiro à mesa, na forma regimental, ouvido plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe os motivos pelos quais ainda não foi implantada no bairro uma sinalização de trânsito adequada às necessidades locais, visto o porte dos bairros, Jardim Panorama, Parque dos Pinheiros e Conjunto Antônio Prado. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2015, Carlos da Pizzaria, vereador. Requerimento 16, barra 15, também, apresentado pelo vereador Carlos da Pizzaria, se encontra em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se estão. Contrarem que queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 17, barra 15, senhor presidente, requeiro à mesa, na forma regimental, ouvido plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe os motivos pelos quais o prédio da antiga creche está abandonado. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2015, vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 17, barra 15, também, apresentado pelo vereador Carlos da Pizzaria, também se encontra em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se estão. Senhor presidente, gostaria de solicitar até ao vereador Carlos se nós poderíamos subscrever contigo este requerimento. É um absurdo porque este prédio é um prédio novo, que não foi utilizado, que essa casa de leis encaminhou por várias vezes indicações, sugestões ao prefeito para que ele pudesse utilizar esse prédio como a subprefeitura ou até mesmo o CRAS. É pago o aluguel mensalmente por um prédio alugado para o CRAS e esse prédio novo está depredado. As portas aí foram arrancadas, portas de blindex, os vidros quebrados. E aí eu pergunto, é o povo que vai pagar essa conta? Porque já não se tem dinheiro para nada nessa prefeitura. E aí? Essas portas vão ter que ser recolocadas. Essas janelas terão que ser colocadas. Quem vai pagar a conta? Queria alguma resposta? Não. Se não, podemos subscrever. Tá. Quem quiser? Você autoriza subscrever? Beleza? Eu estou autorizando você a subscrever. Então, está em votação. Vereadores favoráveis para a nossa questão, o contrário seja se levantar. Aprovado por unanimidade, com a vossa assinatura. Requerimento número 018, barra 15. Senhor Presidente, requer a mesa, na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe os motivos pelos quais as obras, a obra de construção da nova escola do Parque dos Pinheiros, estão paralisadas, visto que há mais de quatro anos, está em construção, e a população anseia com urgência tal melhoria. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2015, vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 018, barra 15, também apresentado pelo vereador Carlos da Pizzaria, também se encontra em discussão. Senhor Nelson, senhor Presidente, gostaria também de pedir a permissão, para o nobre Edil, para que a gente possa subscrever, e até formular um novo requerimento na próxima sessão, se o senhor permitiu acrescentar neste, porque no ano passado, essa Casa de Leis esteve em São Paulo, discutindo o problema desta escola. E naquela época, ficou acertado de que seria devolvido para o Estado, para que ele pudesse retomar a obra e concluí-la. Nós não sabemos o porquê, a Prefeitura achou melhor continuar. Hoje nós estivemos em reunião com o Prefeito, junto com moradores do Parque dos Pinheiros, então ele nos informou que essa obra, agora, está sendo devolvida. Por que isso não foi feito lá atrás? Gerou mais despesas para o município ou não? E os moradores também têm reclamado, porque como a obra está paralisada, acaba se tornando um local de ponto de droga, de prostituição, e também o município necessita dessas vagas de ensino para o Parque dos Pinheiros. Então nós gostaríamos de saber, por que não foi tomada essa providência anteriormente, e por que está sendo tomada somente agora? Por isso eu peço a sua autorização, nobre vereador, para que a gente possa subscrever junto e, se possível, acrescentar essas indagações também no vosso requerimento. Novamente nós visamos, o recurso é pouco e precisa ser bem administrado. O senhor autoriza a adesão? Autorizado. Então está em votação, agora permanece como estão, contato, quem vai levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 019, barra 15. Senhor presidente, requeira a mesa, na forma regimental, ouvindo o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe os motivos pelos quais as obras da nova creche não se iniciam, enquanto a falta de vagas aflige a população do Jardim Panorama, Parque dos Pinheiros. Sala de Sessões, 2 de fevereiro de 2015. Vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento também, 19, barra 15. Também do vereador Carlos da Pizzaria. Em discussão. Senhor Nelson, só cumprimentando, a última vez que nós estivemos em São Paulo, no departamento, no FBE, em novembro, nós fomos informados exatamente sobre essa creche. Fizemos um ofício requerendo informações porque que essa obra não havia iniciado ainda e o que estava acontecendo. A última informação que nós tivemos lá do senhor João Roberto, que, José Roberto, perdão, é que essa documentação foi solicitada em julho, em julho do ano passado, para a prefeitura, alguns documentos. E até o presente momento, aquele momento que nós estávamos lá, ele mostrou o e-mail que ele encaminhou para nós. Ele entrou no e-mail dele, mostrou e na mesma hora ele despachou para a Patrícia, que é o de convênios, pedindo novamente a documentação, porque a documentação não havia chegado. Então, cai no que a França falou, nosso município é pobre, não tem dinheiro, tudo que você pede nunca tem, como ser feito? e quando existe a possibilidade do governo estadual ou federal enviar uma obra desse tamanho para a nossa cidade para facilitar a vida do nosso município, a nossa prefeitura está falhando também. Faltou documentação da prefeitura? Exatamente, a prefeitura encaminhar a documentação que eles pediram. Mas o senhor tem conhecimento se foi encaminhado ou nunca foi? Nós fizemos a pergunta lá, mas até o momento não tivemos resposta. Então, semana que vem vamos estar entrando por requerimento. Eu já tenho a resposta, inclusive, hoje trabalho também, não tive tempo de pegar o papel, mas o papel está tudo parado em São Paulo que não mandou. Eu posso pegar na próxima sessão e trazer. Não mandou? Não mandaram ainda, está tudo em branco. A prefeitura ainda não mandou? Não mandou. Só a do Santo Eugênio lá de cima que está com 30% do teu coisa. Eu estou com os documentos tudo em casa, da creche, de todos lá. só uma parte e isso entristece porque esses conhecimentos foram passados para o prefeito. Todas as vezes que nós estivemos em São Paulo e retornamos, nós passamos para ele como é que estava a situação e estava parado. O Parque dos Pinheiros só tem uma creche porque o lar dos meninos mantém essa creche. Um bairro de 10 mil habitantes não ter creche. E quando nós deixamos a prefeitura em 2013 foi se conquistada a creche lá do Santo Eugênio e para o Parque dos Pinheiros só que do Parque dos Pinheiros não deu tempo de fazer o projeto. Já era para se estar licitado como tal de Santo Eugênio. Então é questão de se colocar como prioridades algumas coisas. Cada gestor tem a sua prioridade mas o que nós pedimos é não vamos perder aquilo que com duras penas se conquista. Nós temos que agradecer ao deputado Mauro Bragado ele que tem feito essa ponte entre o município e o governo do estado mas é necessário que o município faça parte dele. Sem documento não chega. Eu vou pedir o que é a palavra? Inclusive nessa mesma viagem peço para te informar a ponte do quilômetro 10 ou lá do quilômetro 4 está parada também por quê? Porque a ponte do Santo Eugênio Santa Luzia perdão a ponte do Santa Luzia ela não foi encerrada ainda a prestação de conta então enquanto não houver o encerramento da prestação de conta da ponte do Santa Luzia não adianta nem a gente ir lá conversar e pedir a ponte do quilômetro 4 então infelizmente a prefeitura de Alvarez Machado está deixando a desejar com essas informações para solucionar os problemas das obras que estão sendo construídas em nossa cidade e nós buscarmos uma nova obras novas pontes novas creches para o nosso município eu quero dizer que eu vou essa semana solicitar para o prefeito colocar um representante legal dele até eu perguntei para o Ariel ele disse que não é mais então eu quero conversar com ele para que ele converse com algum vereador para ser representante para que nesses momentos tenha alguma coisa para dizer para nós porque o representante também não vai poder simplesmente ser representante ele tem que estar por dentro que umas perguntas dessas aí não pode ficar sem resposta não é verdade então eu quero conversar com o prefeito ver se ele tem condições de fazer isso se algum dos vereadores tem tempo também tem que ter tempo mas assim também só uma parte caso ele não tenha resposta no dia que na próxima sessão ele traga pelo menos alguma informação para a gente né é do meu conhecimento também que a do Santa Luzia não foi prestada do ponto e além disso eu tenho informações que está com problema a ponte de lá ela cedeu está sabendo a ponte de lá está com problema eu não sei se é problema da engenharia que é só que está com problema e já vieram me avisar não sei se o prefeito está sabendo os fiscais estão sabendo mas a ponte de lá eu acho que a empresa que fez lá foi uma uma empresa bem bem chulezinha viu bem bem ruimzinha mesmo então a gente é concordo eu concordo plenamente com o Chiquinho falou a Francis falou infelizmente é difícil a gente conquistar alguma coisa algum projeto e quando a gente conquista é chega na prefeitura e para para lá por falta de documentos por talvez desconhecimento perder dinheiro por desconhecer eu acho absurdo isso aí já é difícil a gente conseguir alguma coisa quando consegue perder esses recursos aí é absurdo é nobre vereador seria no caso a defesa civil que dá um parecer técnico isso então vamos cobrar para saber procurar saber da defesa civil o laudo dessa finalização dessa obra o posicionamento como se encontra em novembro foi na defesa civil mesmo que nós tivemos e ele apontou para nós lá que a prestação da terceira no encerramento da obra entendeu que não havia acontecido ainda o encerramento da obra lá então a vistoria final para ele dar um isso a vistoria final e a prestação de contas tem que ser feito porque tivemos esse dia com o deputado Mauro Bragato obrigado mais uma vez a senhora pelo reconhecimento do trabalho dele em nosso município e região nós tivemos novamente reunião com ele recentemente e foi colocado novamente as pautas das nossas reivindicações e uma delas voltou ser a ponte do quilômetro 4 né ele vai fazer o possível para que realmente nos atenda essa demanda esse ano de 2015 obrigado eu sempre eu peço toda vez que conversa com o Bragato alô toda vez que o Pesto está com nós e conversa com o Bragato a primeira conversa do Pesto é a ponte do 4 ele e o Cabreira é a ponte do 4 e a gente está junto eu e o Carlos né Carlos a gente ajuda a empurrar e é sempre essa coisa tem que esperar terminar uma para começar a outra agora é inadmissível eu estava conversando agora com o Cabreira de ter falta de prestação de contas a gente aqui fica tão com a Santa Casa que não presta as contas a gente fica aí bravo e tal eles também lá né e depois faz igual então não é não é por aí né amanhã mesmo se eu puder eu vou conversar com eles eu acho que eles devem ter alguma alguma posição dizer o porquê deve ter o porquê não é não pode ser tão fácil assim não não fizemos prestação de conta porque não fizemos acho que não é bem assim deve ter algum entrave alguma alguma firma que fez não terminou bem alguma coisa deve ter e essa alguma coisa deveria de vir pra nós certo bom que nós gostaríamos até de deixar claro senhor Nelson que nós não estamos fazendo oposição ao governo o que nós queremos é o bem pro nosso município e muitas vezes o prefeito não sabe do que está acontecendo e cabe a nós alertá-lo nós somos representantes do povo é o povo que a gente representa nós somos um poder distinto do poder executivo estão cobrando estão sim estamos cobrando melhoria para a nossa comunidade porque se as coisas andarem bem quem ganha é o prefeito o vereador pode trabalhar do jeito que quiser se as coisas andarem bem é o prefeito em compensação se o prefeito não trabalhar bem o vereador leva porrada na rua porque o vereador não faz nada então todos estamos no mesmo barco chamado Alves Machado e nós queremos o progresso da nossa cidade exatamente inclusive eu mesmo sou prova de que várias vezes ele disse que tem conversado lá com os assessores deles e até elogia o Chiquinho você, o Pedrinho de estar sempre cobrando porque ele falou isso é bom porque até que alerta a gente não deixa a gente errar então isso é bom isso aconteceu no passado quando roja um pouquinho disso aqui mas acho que não tem problema quando o Hugo era vereador e ele dava um trabalho danado para o Takashi muito trabalho que ia saber tudo e tudo só que ele pegava e não lia nada só dava trabalho isso aqui é testemunho ele só dava trabalho mas o Takashi depois no final agradeceu porque ele falou eu não errei eu podia ter errado mas como ele cobrou cobrou e fiscalizou fiscalizou eu não errei e o prefeito tem elogiado vocês três nessa parte para mim muitas vezes elogiou às vezes os meus assessores aqui ficam mas eu agradeço a eles é o que eu tenho a dizer bom quanto a esse requerimento aqui do Carlos da Pizzaria está em votação favorável permanecer com estão contra a igreja levantar aprovado por unanimidade requerimento número 020 barra 15 senhor presidente requer a mesa na forma regimental ouvido plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito solicitando que nos informe a previsão de início das obras de construção da creche no conjunto habitacional Antônio Prado sala de sessões 2 de fevereiro de 2015 vereador Carlos da Pizzaria requerimento 20 barra 15 também do vereador Carlos da Pizzaria também se encontra em discussão em votação vereadores favoráveis permaneçam como estão contaram que eles levantaram aprovado por unanimidade requerimento número 021 barra 15 senhor presidente requer a mesa na forma regimental ouvido plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito solicitando que nos informe os motivos pelos quais não houve o plantio de grama nos barrancos e instalação de um campo de futebol no conjunto habitacional CDHU Lindeiro Parque dos Pinheiros 2 sala de sessões 2 de fevereiro de 2015 vereador Carlos da Pizzaria esse requerimento também 21 barra 15 do vereador Carlos da Pizzaria também se encontra em discussão em votação favorável permaneça como estão contaram que eles levantaram aprovado por unanimidade requerimento número 022 barra 15 senhor presidente requeiro a mesa na forma regimental ouvido plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito solicitando que nos informe os motivos pelos quais a praça do jardim panorama está em péssimas condições de uso estando ao mesmo tempo liberada para uso desde o meio do ano e nada foi feito até o momento sala de sessões 2 de fevereiro de 2015 vereador Carlos da Pizzaria requerimento também 22 barra 15 do vereador Carlos da Pizzaria também se encontra em discussão em votação vereadores favoráveis permaneçam como estão contaram que eles levantaram aprovado por unanimidade requerimento número 023 barra 15 senhor presidente requeiro a mesa na forma regimental ouvido plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito solicitando que nos informe os motivos pelos quais não está havendo apreensão de animais de grande porte no jardim panorama parque dos pinheiros visto que existe lei em vigor para apreensão de animais soltos nas vias públicas urbanas sala de sessões 2 de fevereiro 2 de fevereiro vereador Carlos da Pizzaria esse requerimento 23 barra 15 também do vereador Carlos da Pizzaria também se encontra em discussão senhor presidente gostaria até de fazer uma colocação não sei se é do conhecimento do Carlos mas no final do ano aqui em Alves Machado no Maria de Lourdes houve um atropelamento de animal o carro da pessoa ficou bem danificado mais de 5 mil reais e essa pessoa está entrando com uma ação contra a prefeitura porque ela não acha o proprietário do animal e ela também não pode ficar no prejuízo então o não cumprimento dessa lei já começou a gerar despesas também para o nosso povo são 5 mil que poderia ser aplicado na comunidade que vai ter que ser ressarcido e tem que ser mesmo porque é um direito dela ela também não pode ficar com o seu veículo danificado que ela utiliza para trabalhar sendo que tem animais soltos no nosso município num bairro que é um no Parque dos Pinheiros o pessoal pode falar assim ah mas no Parque dos Pinheiros ainda tem ruas que são um pouco populosas tem pouca casa mas no Maria de Lourdes um bairro como aquele bem populoso com as ruas todas asfaltadas e não é só ali não se você andar no meu bairro no Jardim das Rosas a gente encontra animais soltos boi cavalo e aí vai ser cumprido ou não vai? é lei se é lei tem que ser cumprida porque a gente está colocando em risco a vida de pessoas graças a Deus foi só o alto que estragou mas se o animal tivesse em vez de caído tivesse entrado no Parabriso teria matado ela e aí quanto que custa uma vida por não estar cumprindo uma lei então a gente pede aí que se a lei foi feita e parabéns ao Carlos que teve coragem de fazer essa lei mas que ela seja cumprida senão não adianta nada nós estamos aqui pra quê? pra brincar? a gente vem fica aqui sexta-feira segunda-feira a gente brinca de ser vereadores de fazer leis e depois elas não são cumpridas? pela ordem senhor presidente essa lei na verdade ele complementou essa lei existe desde 94 essa omissão da lei também aqui no município é muito grande agora a omissão na guarda do animal hoje eu já não estou lá mas o número de boletins de ocorrências é enorme que pessoas respondem por isso porque realmente se a pessoa cria vão até menos se é uma galinha ou um galo e está no seu quintal o dever dele é seu criar dentro do quintal se estiver na rua e bicar uma criança ela vai responder realmente é incrível eu estou com problemática séria em cima lá embaixo inclusive no bairro de São João onde está sendo criado animal no fundo do posto de saúde do PSF e no fundo da cozinha piloto numa área pública o fiscal ficou de lá solucionado passamos a saber quem são os proprietários porque olha só uma área uma praça de alimentação e um local de saúde pública criando animal você chega lá tarde nesse calor a vizinhança toda reclamando fui estavam em recesso né dialogar com o Caio o Caio falou com o Zé Camargo o Zé Camargo estaria providenciando não voltei lá para saber se realmente tirou ou não passamos lá ontem de ontem continua do mesmo jeito os animais continuam lá na cozinha piloto e nós também corremos o risco da doença do carrapato não é só o risco de um atropelamento é também a parte de saúde é mais assim então agora o povo já tem mais conhecimento então o município vai ter só a perder porque quantos acidentes já não ocorreu de atropelamento de animais nas nossas vias públicas então agora o município está bem orientado eles vão começar a recorrer e a prefeitura vai ter um prejuízo enorme essa omissão na aplicação das leis realmente é grave o ex-vereador Mauro Cadete a senhora estava aqui quando aprovamos um projeto dele veículos abandonados na via pública e continua até hoje com a lei que nós parabenizamos foi muito boa também mas no entanto não se criou um pátio até hoje não aconteceu nada eu quero também dizer o seguinte para que isso aconteça a primeira coisa que a prefeitura tem que fazer é alugar um pátio bem cercado e com água porque a prefeitura não pode de maneira nenhuma prender um animal e não ter lugar de pôr isso aconteceu no passado no tempo do seu Atos Ruiz nós era vereador o Atos também e aí não tinha lugar de pôr e virou uma coisa do outro mundo então a primeira coisa que o prefeito tem que fazer urgente se ele for fazer isso é alugar um pátio por parte um pasto ou um local onde vai se tratar com água e ração um pasto acho que a prefeitura já tem que é o antigo lixão lá em cima que já foi conversou comigo mês passado tudinho só não está cumprindo ele e o Pontes foi lá conversou andou na vila viu agora estou esperando um resultado o Pássio já se encontra lá adequadamente que eles foram que tem lá isso foi o que ele passou para mim pessoalmente então e a mangueira para prender eu já tenho a mangueira lá se for uso de auditário para poder pôr lá tem a mangueira na vila pode pôr lá e aprender e pôr em cima do caminhão lá já está tudo lá que eu já arrumei tudo isso só falta a vontade obrigado hoje se não tiver uma conscientização dos donos precisa de um 100 alqueiro de pasta porque é muita criação é muito cavalo muito gado então tem que primeiro uma conscientização para ver se 80 ou 90% toma as providências aí sobrando uns 10% talvez a prefeitura tenha condições mas hoje eu quero crer que a prefeitura com alqueiro de terra jamais vai ter condição mas senhor Nelson a partir do primeiro momento que ocorrer a primeira apreensão do animal e levar para o passo da prefeitura pode ter certeza que os proprietários vão cuidar dos seus animais que eles não vão querer perder seu cavalo sua égua seu boi não é só ter o início tendo o início pode ter certeza que principalmente no Pinheiro ou ali no Maria de Lourdes eles vão tomar consciência que está sendo aprendido e vão começar a cuidar melhor dos seus animais esse ato ocorre na cidade inteira agora não há dúvida que o problema gravíssimo é lá o do Carlos mesmo agora veja bem no passado houve um acordo entre prefeito e polícia militar e polícia civil montou-se um panfleto de acordo com a lei e eu ainda exerci a função e fizemos o levantamento de quem eram os proprietários e levamos em mãos fazendo um trabalho preventivo como o senhor falou uma consciência antecipada para depois ocorrer as apreensões isso eu acho que acordo isso aí também até mesmo uma divulgação por intermédio de um carro de som dando uma semana de prazo porque a maioria que tem esse animal às vezes também só tem uma vaquinha da leite então é uma divulgação de uma semana quem sabe ia ajudar muito essas pessoas né aqueles que tem 10, 15 igual a gente tem até conhecimento que soltava virando a linha lá na presidente prudentes então aí já era diferente mas essas pessoas já rapidinho já colocam pra dentro do passo né bom então se encontra em votação quem tiver favorável permaneça como estão o contrário que eles levantaram aprovado por unanimidade requerimento número 024 barra 15 senhor presidente requer a mesa na forma regimental ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito solicitando que nos informe quando efetivamente serão trocadas lâmpadas queimadas das principais vias do jardim panorama parque dos pinheiros sala de sessões 2 de fevereiro de 2015 vereador carlos da puçaria requerimento requerimento 24 barra 15 também do vereador carlos da pizzaria também se encontra em discussão em discussão em votação vereadores favoráveis permanecem como estão contrário que eles levantaram aprovado por unanimidade requerimento número 025 barra 15 senhor presidente requer a mesa na forma regimental ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito solicitando que nos informe os motivos pelos quais a extensão de rede de energia elétrica entre jardim panorama e a sp 501 ainda não foi efetivada visto que dois orçamentos já foram disponibilizados pela empresa concessionária sala de sessões 2 de fevereiro 2015 vereador carlos da puçaria requerimento 25 barra 15 vereador carlos da pizzaria também se encontra em discussão pela ordem senhor presidente nobre par na semana passada nós tivemos recebemos aqui em álvares machado primeiro a rede energiza caiuá no final do ano eu havia cobrado verbalmente depois através de ofício no mês de janeiro salvo engano comecinho de janeiro o paulo encaminhou os ofícios o serviço de poda das árvores do jardim panorama parque dos pinheiros tendo em conta que o nobre par já havia comentado que lá também havia necessidade de se fazer a poda e considerando também que na cidade a poda e a colocação dos espaçadores entre os fios diminuiu significativamente queda de energia no município então foram quase dois mil espaçadores e três mil e quinhentas três mil e quinhentas podas dentro do município então eles me disseram que já fariam a poda também no jardim panorama parque dos pinheiros iniciando por esses dias e depois na quinta-feira se eu não me engano nós recebemos também uma empresa que atua no setor no mesmo setor que essa empresa terceirizada de troca de lâmpadas então o Horácio pediu a eles que fizessem alguns estudos de iluminação e eu me recordo claramente de que ele deixou destacado a necessidade de avaliação do jardim panorama e parque dos pinheiros então espero que essa empresa ela possa já essa semana pelo que o Horácio pediu meu prefeito pediu que ela possa essa semana já está fazendo esse levantamento lá então muito provável virá essa resposta para o senhor que já foi feito o pedido inclusive um outro pedido que ele fez de orçamento para praça que foi revitalizada nos últimos dias nas proximidades com o Santo Eugênio obrigado então continua em votação em discussão em votação favorável para o ministro como estão contra quem nos levantar aprovado por unanimidade requerimento número 026 barra 15 senhor presidente requeiro a mesa na forma regimental ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito solicitando que nos informe os motivos pelos quais ainda não estão sendo utilizadas salas do PSF do Jardim Panorama sala de sessões 2 de fevereiro 2015 vereador Carlos da Pitiçaria requerimento 26 barra 15 também vereador Carlos da Pitiçaria também se encontra em discussão em votação vereador favorável permaneça com o estão contrário queiram se levantar aprovado por unanimidade requerimento número 027 barra 15 senhor presidente requeiro a mesa na forma regimental ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito solicitando que nos informe quando se iniciarão as reformas das unidades do conjunto habitacional minha casa minha vida do parque dos pinheiros sala de sessões 2 de fevereiro 2015 vereador Carlos da Pitiçaria requerimento 27 barra 15 também vereador Carlos da Pitiçaria se encontra em discussão em votação em discussão senhor presidente é a palavra eu lembro que esse recurso foi até enviado o ano passado não foi para a reforma dessa minha casa minha vida pois Carlos até o ano passado era para esse dinheiro ter chegado 312 mil que eu tinha conversado com a Patrícia mês de novembro então agora no final do ano eu tive outra conversa com elas lá e parece que realmente mudaram para esse ano que não sei o que que mudou que está faltando não sei o que fazer outro levantamento porque já tem os pessoal fazendo muro eu acho que isso as casas estão tirando as portas janelas tudo cadeado eu creio que não sei se alguém de vocês já foram lá quem foi lá e viu aquilo não tem uma porta que tem uma fechadura não tem uma janela não tem um hospital que eu for fazer não tem nada então para te falar ali mora as pessoas também eu acho que o dinheiro é público é do estado então se der as casas tem que cumprir com isso quantos anos já faz isso então já venho aqui desde um ano já brigando por isso daí acontecer ficou certo que era mês de novembro moda a eleição moda as políticas e até agora não tive essa resposta eu espero que nesses dias eu vou ter então eu gostaria até de colocar senhor presidente para que essa casa de leis então fizesse em nome de todos os vereadores eu lembro que nós lemos esse telegrama que foi enviado pelo governador dizendo da liberação desse recurso para que pudesse ser feito os reparos as reformas nas casas dessa minha casa minha vida então que nós pegássemos esse telegrama colocássemos como anexo e enviássemos para o departamento responsável eu não lembro se veio do CDHU ou se foi da casa civil e perguntar se esse recurso foi liberado e se não foi por que que ainda não foi liberado para o município para nós não ficarmos com a resposta apenas daqui mas nós também buscarmos a resposta na esfera estadual porque se que vem um telegrama dizendo que o dinheiro já tinha sido liberado por que que esse dinheiro não foi liberado por que ainda demora tanto então eu gostaria também de junto com o requerimento do nobre edil nós anexarmos esse requerimento mandarmos para o órgão que mandou o telegrama solicitando essa informação esse dinheiro veio ou não veio nesse caso esse requerimento não pode ser mandado tem que ser um outro específico para a próxima mas não para específico para o CDHU isso ou ou CDHU ou para quem foi que mandou o telegrama eu não sei se foi o CDHU ou se foi a Casa Civil no caso para o Mauro lá é Minha Casa Civil Governo Federal Paulo Vilago está dizendo que é de Recursos Federal o Mauro é CDHU o Mauro é de CDHU Governo do Estado lá é Governo Federal então fazemos um requerimento com esse tem que saber porque se fosse estadual seria o Mauro fazemos um ofício anexando esse telegrama solicitando informações também na esfera de onde veio então aí fica a carga do novo vereador que começou você faz outro requerimento para o CDHU certo? aceito então aí depois você pede para o nosso secretário Paulo aí quer melhor? vamos lá requerimento número 028 barra 15 senhor presidente requer a mesa na forma regimental ouvido plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito solicitando que nos informe os motivos pelos quais o campo de futebol e ginásio de esporte no Parque dos Pinheiros se encontram no estado precário de conservação mesmo sendo eles equipamentos públicos de muito uso por parte da população sala de sessões 2 de fevereiro 2015 vereador Carlos da Pizzaria requerimento também 28 barra 15 apresentado para o senhor Carlos da Pizzaria vereador também se encontra em discussão em votação vereador que estiver favorável permanece como estão contando o que eles se levantaram aprovado por unanimidade requerimento número 029 barra 15 senhor presidente requer a mesa na forma regimental ouvido plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito solicitando que nos informe os motivos pelos quais ainda não foi colocado grade nas janelas e ventiladores no prédio onde funciona o velório municipal do parque dos pinheiros jardim panorama sala de sessões 2 de fevereiro 2015 vereador Carlos da Pizzaria requerimento também 29 barra 15 também apresentado pelo vereador Carlos da Pizzaria também se encontra em discussão em votação vereador espavorável permaneça como estão contado que se levantar aprovado por unanimidade requerimento número 030 barra 15 senhor presidente requer a mesa na forma regimental ouvido plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito solicitando que nos informe se há previsão de construção diária e equipamentos de lazer e cultura no jardim panorama parque dos pinheiros visto a alta concentração demográfica dos bairros sala de sessões 2 de fevereiro 2015 vereador Carlos da Pizzaria requerimento 30 barra 15 também apresentado pelo vereador Carlos da Pizzaria também se encontra em discussão em votação vereador espavorável permaneça como estão contaram quem se levantar aprovado por unanimidade requerimento número 031 barra 15 senhor presidente requer a mesa na forma regimental ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito solicitando que nos informe se há previsão de fazer investimento público na construção do salão comunitário amplo a fim de atender as reais necessidades do jardim panorama parque dos pinheiros sala de sessões 2 de fevereiro de 2015 vereador Carlos da Pizzaria requerimento 31 barra 15 apresentado pelo vereador Carlos da Pizzaria também se encontra em discussão em votação vereadores favoráveis permaneçam como estão contrário queiram se levantar aprovado por unanimidade requerimento número 032 barra 15 senhor presidente requer a mesa na forma regimental ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito solicitando que nos informe o custo da empresa Construpop para serviços de limpeza no jardim panorama parque dos pinheiros sala das sessões 2 de fevereiro de 2015 vereador Carlos da Pizzaria requerimento requerimento barra 15 também apresentado pelo vereador Carlos da Pizzaria também se encontra em discussão em votação favoráveis permaneçam como estão contrário queiram se levantar aprovado por unanimidade requerimento número 033 2015 retirado pelo autor requerimento número 034 barra 15 senhor presidente requer a mesa na forma regimental ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito solicitando que nos informe com relação da aquisição diária para a implantação de cemitério no município se existe planos na atual gestão e quais providências tem sido tomadas com este escopo sala de sessões 2 de fevereiro de 2015 vereador senhor presidente Nelson Cardoso Domingos requerimento também apresentado por mim também se encontra em discussão em votação favorável permaneça como estão contrário a quem nos levantar aprovado por unanimidade não tendo moção vamos passar para as indicações a indicação número 1 de 2015 de autoria do vereador Festro Jéssio Vério foi retirada pelo autor indicação número 2 de 2015 considerando reivindicações dos comerciantes da área central da cidade e considerando que mormente as vias de nossa cidade são estreitas dificultando o trânsito de veículos de grande porte indica ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente visando estudos para proibir o trânsito de caminhões na rua Pedro Mázaro entre as ruas Alisteu Brasil de Carvalho e Vicente Dias Garcia sala de sessões em 2 de fevereiro de 2015 Pedro da Silva Oliveira Chiquinho do PT e Francis Policat indicação número 3 de 2015 considerando reivindicação dos sitiantes na estrada rural que demanda acesso ao Nagai a estrada municipal Pedro Marcondes ao novo Sese indica ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente visando estudos para desenvolver na via programada de recuperação e melhorias visando dar maior conforto e segurança aos usuários sala de sessões em 2 de fevereiro de 2015 Pedrinho do Coral Chiquinho do PT e Francis Policat indicação número 4 de 2015 considerando reivindicações dos moradores das ruas Polônia Holanda e Suécia no Jardim Raio do Sol quando as más condições do leito corroçado da via indica ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente visando tapa buracos nas referidas vias sala de sessões em 2 de fevereiro de 2015 Pedrinho do Coral Chiquinho do PT e Francis Policat indicação número 5 de 2015 indica ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente visando sanar o problema de acúmulo de água no campo de bocha do complexo esportivo central sala de sessões em 2 de fevereiro de 2015 Pedrinho do Coral Chiquinho do PT e Francis Policat Nobre vereador eu peço por gentileza senhor presidente retirar essa indicação porque já foi providenciado a limpeza que estava entupido os canos estava uma lâmina de água não dá nem para passar entre o campo de bocha e a cantina obrigado todas as indicações serão encaminhadas aos seus destinos Câmara Municipal de Alves Machado projeto de lei número 1 de 2015 de 13 de janeiro de 2015 entrada 13 de 1 de 2015 autora mesa tramitação ordinária assunto revisão anual de salários e subsídios esse projeto de lei 1 barra 15 será encaminhado para as comissões competentes escrevi aqui na ordem do dia não no uso da palavra expediente vou falar rapidinho então não preciso de usar a tribuna quero aqui pedir desculpas ao Gilmar da foto Bruna que a falha de estar faltando aí a mesinha e o computador foi minha falha e quero explicar o porquê que foi a minha falha porque hoje até mais ou menos no meio dia não estava certo de que ele viria gravar porque a gente não tinha se acertado os valores e que hoje eu peço para os vereadores ficarem para nós todos nós para ver o que que nós podemos fazer para que né aceitamos ou não esse serviço então hoje ele veio gratuitamente até eu falei mas você vai não tem problema vamos lá e então peço desculpa Gilmar porque a falha aí ele ficou até chateado e tal mas a falha foi minha não foi de nenhum dos funcionários porque como foi falado quase meio dia eu vim aqui o peço veio e nem lembrei de que ia faltar essa essa mesa agora o computador pelo que eu estava conversando com o Gil parece que não ia ter condições porque ele estava usando não sei no que que eu não entendo nada não sei se sou analfabeto de carteirinha mas a falha foi minha peço desculpas demais como também quero pedir ao Chiquinho aqui se eu errei em alguma coisa pedir a você Chiquinho desculpas por alguma conversa mal falada que não não é do meu feitio mas que peço desculpas mesmo espero que vocês tenham aqui a casa como dizia a nobre ex-presidente aberta para nós quero que vocês me ajudem que vocês entendam isso aqui mais do que nós tudo junto a França está me ajudando bastante já esteve lá em casa então vocês três que entendem muito eu peço que me ajudem aquilo que eu que ver que eu estiver errado por favor me chame atenção como diz você quando começou não me deixe errar nem vocês nem Zé carteiro nem o Chico peço também que está me ajudando muito o Carlos da pizzaria meu primeiro secretário segundo secretário então peço a vocês que vamos estar juntos não me deixe errar pelo amor de Deus e então voltando ao Gilmar a minha desculpa Gilmar e se nós der certo de segunda em diante ou assim vamos também fazer tudo dentro da lei que se caso até segunda que vem caso a gente fizer e não der tempo de fazer formalmente aí será a partir da data em que tiver tudo formalmente não é o que eu então é mais ou menos assim tá bom pra você? tá bom pra todos então agora vamos passar não havendo escrito mais pra palavra é agora embaixo então mas aqui a oferta a oferta é escrito também aqui pra explicação pessoal o nosso vice-presidente senhor presidente nobres secretários nobres pares ouvintes da TV Foto Bruno boa noite assembleia presente a gente fica realmente o tanto quanto é constrangido senhor presidente quando a gente vê assim um trabalho desenvolvido né tentado ser conquistado por muito tempo e não chegar-se a nada né praticamente como eu vi aí essa resposta que há muitos anos eu luto lutei trabalhei muito na conquista da reversão do esgoto doméstico do município de Ávores do Machado que envolve o município no todo ultimamente os nobres pares Pedro Afrâncio e o Chiquinho tem feito um trabalho brilhante que com certeza vocês vão continuar por isso nós pedimos até as cópias porque é desagradável ver a situação daquelas famílias continuar naquela situação sem o esgoto lá de coronel Goulart né mas eu até havia me escrito como vocês já fizeram um requerimento prossiga eu estaria já providenciado iria tomar alguma atitude visto a resposta que eu já havia olhado hoje à tarde mas o que me traz aqui também seu presidente fazer novamente isso aqui me colocar nessa tribuna é a situação estação ferroviária desde 1998 99 de acordo com várias publicações em jornais e trabalhos desenvolvidos a gente luta em prol dessa situação é o que me leva a estar dizendo a palavra até justifico antecipado é que soltamos lá no bairro um abaixo assinado pedindo a colaboração dos moradores junto com associação de bairros voltado a nos reforçar o trabalho daquela situação degradante aquilo lá todos sabemos que é uma é uma cracolândia é uma uma sequência de uma de uma história de muitas coisas que vem a denegrir a imagem do nosso município sem dúvida e fui um tanto quanto questionado assim como eu sei que as novas pares são e principalmente o Carlos da Tassaria passa porque ele quer também solucionar alguma ver solucionados os seus problemas e não consegue eu gostaria de estar dizendo aproveitando a oportunidade antes de fazer um requerimento que eu tenho trabalhado sim não foi da forma que eu tive o desprazer de ouvir pessoas de cultura dizer que o vereador do bairro não se preocupa isso aqui não acontece nada temos inúmero documentação tem inúmeros vereadores que tem lutado também junto prefeitos principalmente o prefeito Horácio é o que mais se colocou à disposição desse trabalho então eu tenho lutado sim junto com associação de moradores com a comunidade que ninguém faz nada sozinho lutamos para termos lá no bairro a creche onde era o antigo alberto noturno a reversão total do esgoto doméstico onde era a estação de tratamento da Sabesp viaduto concreto onde era um pontilhão de madeira o asfalto na rua presente prudente até o campo paulista e abertura de mais caminhos para o centro e posteriormente conquistamos a iluminação campo de futebol ao lado da rua presente prudente e feira do produtor rural salão comunitário do jardim Nossa Senhora da Paz terreno para a construção do salão comunitário Maria de Lourdes bosque municipal no Maria de Lourdes telefones públicos orelhões para os citados mais instalação do PSF em uma casa alugada e posteriormente construído e ampliado o posto padre Nivaldo academia ao ar livre que foi colocada recentemente iluminação pública e rede de esgoto em alguns pontos que não existiam solucionamos juntos a grande problemática da escritura própria uso campeão aproximadamente a 360 famílias que não possuíam seu documento definitivo estamos concluindo solucionando também juntos os casos de duas casas em um só terreno para resolver os problemas do bairro Nossa Senhora Maria de Lourdes e alguns casos também no Jardim Bela Vista e assim por diante então a gente fica assim um tanto quanto chateado mas nós temos feito sim eu gostaria de pedir senhor presidente o apoio total a união desta casa de lei para com essa situação em estação é uma vergonha para nós municípios estou até usando assim eu estou realmente revoltado porque a gente faz o que pode mas é difícil conquistar eu vi também o seu trabalho o que nós podemos fazer qual o tipo de requerimento qual o tipo de atitude que deveramos tomar junto com o prefeito que ele já deu um passo lá tem lá uma placa um trabalho um empenho que ele vem fazendo um processo justo pedrinho obrigado é desagradável eu sim já venho fazendo isso há muito tempo e não cheguei a nada assim como a Sabesp Coronagular vocês entraram gostaria que entrássemos junto nessa questão estação perroviária ela praticamente uma casa de prostituição uma zona aquilo lá vira tudo perdão da palavra as famílias não tem mais paz o bairro está sendo desvalorizado os imóveis estão perde valor é uma situação constrangedora visto que outros municípios tem conquistado então senhor presidente fica aqui em aberto não sei nem como qual atitude nós poderíamos tomar baseado nessa nessa colocação que eu estou fazendo é lógico que vocês são conhecedores também do fato uma parte novo vereador o prefeito Horácio esteve no mês de janeiro agora ainda que o período fosse um período de recesso como o senhor salientou ele tem se empenhado para ele gostaria também de mais uma vez aqui destacar a dedicação que alguns funcionários da prefeitura tem dado a esse processo Horácio esteve junto ao órgão federal responsável pelo processo cobrando mais uma vez para que eles possam acelerar isso aí mas como eu já comentei com ele comentei com o Caio eu creio que uma ida nossa a São Paulo mais uma vez como nós fizemos lá no início dessa gestão talvez talvez não creio que isso de fato possa mover o processo fazer andar e como nós sabemos que é de alçada federal aí nós teremos que envolver deputados federais nessa briga porque caso contrário eu até ouvi já uma pessoa do município dizendo que tem um contato dentro do órgão e que essa área ela pode ser vendida inclusive em outros municípios essa pessoa me disse que muitas pessoas compraram áreas né da antiga Fepasa do DENIT né do enfim e então que ela ela tinha interesse essa pessoa é uma pessoa de Álvares Machado tava tentando agendar lá uma audiência né com o responsável geral pela parte de vendas né não por essa parte de concessão como o município vem tentando fazer então cabe a nós realmente nos unirmos e fazermos uma viagem pra São Paulo tentarmos cada um de nós com os contatos com deputados federais apoiar o prefeito também nessa luta obrigado e visto também a senhora quando o prefeito esteve lá me deu atenção fomos lá fomos no local a continuação do Horácio os prefeitos anteriores não valorizaram e nenhuma nenhum deles a situação nem pra adquirir na época que era necessário então senhor presidente desculpa eu desconsidera depois nós então podemos analisar como será feito um requerimento ou uma viagem ou solicitar algum deputado na área federal então o senhor desconsidera então eu não vou estar fazendo nenhum requerimento no momento só peço assim o apoio de todos nós mais uma vez pra tentarmos rever se nós resolvemos isso em 2015 obrigado não queria ser aqui testemunha sua de que você falou de tudo que você conseguiu lá mas uma de que não dá pra se esquecer que foi muito boa pra todos os bairros foi o antigo pontilhão que nós era vereador então alguns aqui não sabem e o Takashi tinha prometido pra ele e ele tinha prometido pra todo mundo lá pra baixo tava chegando o final da gestão e o Vasco dizia Takashi não gasta porque você vai ficar inelegível e quase ficou e mesmo assim o Takashi era peitudo e falou vamos fazer e contra a vontade de todos lá dentro da prefeitura mostrando pra ele que não ia dar o Takashi foi o prometido vamos fazer não é Pesto que foi uma luta violenta do Pesto não saia da prefeitura e graças a Deus também tem que agradecer muito ao Takashi e o Takashi ordenou que fizesse porque aquilo lá parece que foi 100% da verba da prefeitura e quase que a prefeitura quase que o Takashi ficou inelegível porque o resto que ficou nos cofres públicos foi mixaria mas o Takashi conseguiu recurso próprio com recurso próprio mas conseguiu não ficar devedor não ficou inelegível e com a ajuda do Pesto isso aí eu sou testemunha porque acompanhei desde o início até o final muito obrigado obrigado uma parte senhor presidente eu quero também deixar aqui uma palavra o Pesto também o nobre vereador Pesto sempre vem batalhando lutando por todas essas reivindicações quando a França ficou de prefeita interina também era uma luta muito grande uma briga muito grande que era um escuridão ali correndo um risco de muita segurança ali na rua presidente prudente entre o Paulista e Nossa Senhora da Paz a França como prefeita interina também com a luta de todos nós aqui também cobrando pedindo ela fez também essa obra iluminação pública foi muito importante há longos anos nenhum fez ela conseguiu fazer junto com nós vereador por isso nós temos que parabenizar ela também muito obrigado obrigado na verdade resumindo tudo é sempre sofrido agora essa estação meu Deus obrigado gente não havendo matéria na hora do dia passamos para a explicação pessoal explicação pessoal está o senhor pedindo senhor presidente primeiro secretário Ariel Ariel Pontes segundo secretário senhor Carlos nobres pares assembleia presente senhores internautas via internet tv foto bruna boa noite a todos vou fazer uma pequena colocação rapidinho senhor presidente sobre os requerimentos de hoje as indicações e também eu quero primeiramente em nome de todos nobres vereadores dessa casa de leis também desejar um abençoado santo feliz 2015 a todos os municípios o requerimento número 10 a luta a briga é muito grande é um pedido muito antigo né da iluminação pública lá da chaca cobral inclusive no final do ano essa casa de lei legislativa fez uma devolução ao executivo de 500 mil reais então tem esse projeto também que seja feito essa iluminação pública que seria muito importante e necessária né porque devido aos riscos sérios que ocorrem a falta de segurança com a população local então a gente pede também que o senhor prefeito se agiliza também esse projeto o requerimento também número número 11 sobre a construção das obras da segunda etapa da passagem do santo eugênia para os predinhos né para o Mário e o Mauro ali também a comunidade sempre cobra a nós todos os vereadores sobre as obras da segunda etapa né e a cobrança é muito grande então a gente quer deixar clara aqui para o senhor prefeito para ver como está o andamento dessas obras se já foi licitada né porque para a segunda etapa foi foi mandado um telegrama por essa casa de lei aqui para o senhor prefeito do governador senhor Geraldo Alckmin né no valor de 177 mil para fazer a segunda etapa então acho que só está dependendo da parte burocrática projetos né para ser licitado né então acho que deve estar encaminhando então a gente peça paciência a população que aguarde né que acho que está dando um caminhamento e vão aguardar a resposta do senhor prefeito também é o requerimento também número 12 sobre a o estacionamento né da lei da Avenida das América com a esquina de Pedro Maso né da da Avenida das América com a esquina ali da Laila Modas ali está um espaço muito longo então a gente está solicitando o senhor prefeito a mais providência como a cidade a os a população necessita de estacionamento os clientes então a gente está pedindo também para encurtar um pouco aquele espaço da viatura ali diminuir porque não é necessário o espaço tão grande daquele jeito então é só para uma viatura o requerimento número 13 a gente está solicitando também do senhor prefeito se tem uma previsão de compra de equipamentos porque os funcionários da prefeitura eles sofrem muito para executar seu serviço né é tudo batido na mão então fica muito difícil e não dá qualidade né então a gente está pedindo ao senhor prefeito se é possível fazer compra desses equipamentos para ter uma agilização melhor e um desempenho melhor e com qualidade né então a gente está guardando também esse requerimento aqui também tem indicação que a gente está solicitando em nome de todos os comerciantes a rua Pedro Maza ali ela é uma rua muito estreita né então estão pedindo ali que se é possível colocar uma placa proibido transição de caminhões cargas pesadas porque a rua é muito estreita ali está acontecendo de acidente bater nos carros a rua é muito estreita então os caminhões de carga pesada o caminhão pode fazer um retorno por outra rua né deixar aquela rua ali que está muito estreita muito apertada também o senhor Vicente também ficou de ver para nós junto com o senhor prefeito sobre o tipo melhor caminho ali com o recurso próprio da estrada rural ali da interligação ali da chácara do Nagai até a estrada municipal Alfredo Marcontes então ficar também da resposta porque eles estão reclamando muito das estradas está péssima está crítica para passar chove eles estão atolando seus carros e está tendo muita dificuldade também então a gente está solicitando também que venha fazer uma gentileza para ver se sai essa obra lá também é um espaço curto então um recurso próprio provavelmente deve dar para fazer também eu também quero deixar aqui também esclarecido que os uniformes dos servidores segundo o comentário que a gente viu falando aí a gente não deu para falar com o prefeito hoje eu acho que já está comprado se não me engano né vereador e eles também estão pedindo também sobre os IPIs que é equipamentos de proteção individual de segurança são vários itens porque eles estão necessitando de luvas adequadas porque eles coletam o lixo na rua os catadores estão com as luvas todas rasgadas então falta segurança também e para evitar também um desconforto um problema de doenças também então eles estão solicitando luvas também botas então isso daí também é uma demanda do funcionário então a gente precisa atender bem o funcionário que eles bem dão qualidade melhor no seu serviço também desempenhar melhor quero também antes de encerrar aqui quero fazer um agradecimento primeiramente agradecemos a Deus por tudo que tem nos concedido em nossas vidas e o que foi feito e construído nesse ano 2014 e que nos dê sabedoria a cada um de nós nesse ano 2015 que tudo se ocorra para o bem comum de todos para o desenvolvimento de uma cidade de melhor qualidade então isso é que a gente está pedindo também que agradecemos e eu quero também deixar mais uma colocação aqui a respeito também da sinalização de trânsito adequada na avenida Alfredo Marcondes a gente quer agradecer senhor prefeito pelo desempenho junto com a equipe de obra agiu rápido naquela semana que logo em seguida já ia ter as aulas ali do novo SESI foi feita a sinalização adequada colocar dois obstáculos placa de sinalização faixa de pedestre então a gente agradece muito o prefeito e a equipe de obra pela agilização também e também pedimos também o senhor prefeito que a população está nos cobrando muito cobra muita gente na rua sobre o passeio público ali eu sei que é uma dificuldade muito grande o passeio porque até chegar ao SESI na avenida Alfredo Marcondes até chegar lá não tem um local adequado de calçada um passeio tem dois caneletão céu aberto buscoamento de águas pluviais então na próxima sessão vamos estudar um meio para ver se a gente faz um requerimento pedindo mais sinalização adequada placa com velocidade de 40 km por hora mais um obstáculo próximo à entrada do loteamento Marcia Fernandes naquela descida eles passam correndo também eles tem pedido um obstáculo ali e vamos ver dentro da legalidade da lei de trânsito se é possível fazer pelo menos uma faixa se zebrada para os alunos manter a ordem ali dentro daquela faixa para ver se eles não ficam andando muito no meio da via para não ter o que não venha ocorrer um acidente uma coisa mais grave vamos ver esse lado aí se a gente consegue porque a gente está lá no SESI inclusive eu estive hoje lá o pessoal para e a calçada e a calçada eu falei calma paciência que a gente vê qual é o mecanismo para a gente agilizar também respeito dessa proteção e segurança para os alunos e antes de encerrar também eu quero deixar aqui também um esclarecimento que nós vereadores Chiquinha, Franza a gente esteve discutindo muito em reunião com o novo diretor da Sabesp sobre os esgotos daqui da nossa cidade inclusive de Conaio Goulart também o esgoto ali da rua Amazônia já tem projeto já inserimos vários ofícios e eles já fizeram o estudo o estudo o projeto já definido onde vai passar a servidão a linha de tubo para escoar lá na saída da rua Eucrides da Cunha interligar lá num posto de visita então já está certo vamos ver quando que eles começam a obra porque já está tudo bem encaminhado e a respeito do esgoto conagular também nós estivemos lá várias vezes junto com o Chiquinho e a França inclusive um dia desse vem fazendo uma visita lá levamos o diretor seu Cícero da Sabesp porque mudou tudo o trabalho que foi feito o projeto que era para ser recalqueado para o município de Piraposim mas não é legal essa parte porque o prefeito de lá não se indeferiu porque não é legal lançar o esgoto para lá porque lá é outro município e não reza no contrato também do município então vai fazer a estação tipo emissário um tratamento do esgoto e nós estivemos lá conversando com os proprietários do sítio inclusive a senhora Irene e a gente está vendo lá um meio de os proprietários dar uma autorização para colocar os piquetes para fazer a medição que deve estar em torno de 2700 metros 2720 metros para ver até onde vai o lançamento do esgoto que corvo que rio que vai ser lançado ou no rio Santo Anastácio ou no provavelmente no limoeiro que ficou para se estudar então estamos aguardando para dar andamento no novo projeto mas vai sair sim se Deus quiser o esgoto dentro desses dois anos nós vamos batalhar lutar muito se Deus quiser porque é prioritário a saúde pública não existe mais esgoto céu aberto as fostas estão todas cheias contaminando o lençol freático então isso aí não é certo então precisamos ver o lado humano da população de lá se não aquele distrito nunca vai andar vai ficar parado não pode pôr um asfalto não pode fazer uma galeria porque não tem a rede de esgoto tá então essa é a minha palavra eu desejo muito obrigado só uma parte Pedrinho a última reunião que nós tivemos lá no gabinete do prefeito junto com o seu Cícero e mais um representante da Sabesp que eu não me recordo o nome eles iam iniciar novamente o projeto da Sabesp para jogar o o esgoto de Coronel Goulart de novo no Pavãozinho eu não lembro quem estava naquela primeira reunião quando a Francis estava de prefeita no município de Alves Machado que ela fez a primeira reunião lá para decidir sobre o projeto que o Layrton foi apresentar para nós e ia desembocar no Pavãozinho ali então quando começou a conversa já de jogar-se novamente o esgoto de Coronel Goulart no Pavãozinho nós já paramos a reunião ali mesmo porque não vai acontecer de novo passa o projeto gasta esse dinheiro da Sabesp no projeto e vai chegar lá os moradores do bairro Santa Luzia com razão perfeitamente na sua razão não vai permitir que polua mais um rio do nosso município então o que nós concordamos chegamos num acordo com o seu Cícero e eu peço desculpa para o engenheiro que estava na hora lá mas eu não me recordo o nome dele de nós vamos como eles da Sabesp passar de sítio fazendo a medição para tirar do Pavãozinho e jogar no rio que já está sendo poluído há muitos anos dejetos lá da Vitapele né então já existe um rio no município poluído então para que que nós vamos poluir mais um rio concordo quando a Sabesp fala que há o tratamento de 95% 96% dos dejetos para depois ser jogado no rio mas não há essa necessidade então o que nós falamos com o seu Cícero e com o engenheiro não adianta fazer um novo projeto para se jogar no rio Pavãozinho que vamos ter que começar tudo de novo então vamos já começar certo desta vez vamos conversar com os proprietários fazer a medição não é que o Sabesp vai entrar na propriedade dos proprietários e já fazer o trabalho para passar o esgoto primeiro vai se fazer o projeto então eles querem passar nas propriedades fazer a demarcação tudo certinho bonitinho para depois iniciar-se o projeto e aí sim conversar e pedir a servidão para esses proprietários do sítio obrigado uma parte seu novo vereador Pedro Pedrinho tudo respeitando ao bom trabalho de todos eu tive com o seu Cícero logo que eu tomei conhecimento dessa resposta e por sabedores somos assim como o seu Néstor já no passado já havia essa opção né Alfredo Marcones ainda é com é com Lagoa de Tratamento Santo Expedito o Planalto do Sul e se não me engano São Sebastião tem outra cidade tem três ou quatro cidades aqui na região cidade de porte pequeno que faz um trabalho voltado àquilo que nós comentávamos no passado seu Néstor você lembra? de colher colocar em uma eu não sei dizer o nome agora apropriado próprio nome técnico existe uma solução para cidade de porte pequeno com moradores né pouca população que às vezes nós podemos até vocês deveriam minha opção discutem conversa com o seu Círculo com o seu Cícero que ele vai mostrar mais ou menos essas coisas que há algumas outras opções às vezes até de nós evitarmos esse transtorno com moradores e com o próprio rio né o meio ambiente tá obrigado então nobre vereador festo antigamente eles dizem pra nós que existia a lagoa de estabilização né o esgoto depois de tratado jogaram naquelas lagoas de estabilização mas o risco hoje é um pouco maior porque pode contaminar o solo automaticamente pode estourar uma represa né então eles tem um estudo hoje que chama o Tarde Emissário recebe o esgoto ali tem uma parte técnica não sei explicar é só ele que sabe explicar que tem cidade aí que já foi feio depois de tratado a água vai sair limpinha limpinha que nem uma prata só que aí tem que lançar em algum local tem que lançar em algum local onde vai ser lançado aonde que está o problema crítico ou no Santa Anastasia onde o rio onde o corvo já está contaminado seria o limoeiro então nós estamos aguardando pra ver até onde vai dar o lançamento que são 2.720 metros vão local os pequenos pedir licença para os proprietários do sítio a dona Irene já está vendo isso daí pra gente até lá e ver até que ponto vai chegar pra ver se dá pra jogar um pouquinho mais pra frente que seja mais 200 metros 500 metros que não vai alterar nada pra saber onde vai ser lançado o esgoto então está nesse pé então está nessas duas partes técnicas aí vamos estudar e vamos trabalhar pra ver que fim que vai dar mas que tem que ser o esgoto tem muito obrigado senhor presidente boa noite a todos inscrito vereador Carlos da pizzaria né vereador o senhor tem 15 minutos eu esqueci de falar pros antecessores aí então o senhor tem 15 minutos iniciou às 22h03 boa noite a todos um novo par e presente senhor Armas também pode ficar cegado o presidente o maior respeito eu sei que é 15 minutos mas só falou pra mim né não falou pra ninguém muito obrigado mas eu não vou demorar com certeza você sabe que eu não falo muito falo uma errada que eu peço eu só quero fazer uma notificação aqui antes sobre a sinalização do nosso bairro que o Pedrinho estava falando aqui nosso bairro hoje se encontra sem nada de sinalização um perigo tremendo já várias vezes eu já pedi acho que tem mais de anos que eu já venho pedindo isso e nunca foi implantado nada então tem coisa que igual eu costumo falar né eu não fico discutindo nem falando porque só não vê quem é cego ou é surdo ou não vê então não adianta ficar falando quando eu gosto de ficar falando segundo o obstáculo é coisa principal de frente àquela creche até os próprios polícias que estão ali na delegacia já me pararam na rua me perguntaram se eu já tinha feito alguma pedida de sinalização na minha vila eu me senti até um pouco pra baixo porque expliquei pra eles que já tinha feito o pedido há mais de ano e nunca foi resolvido nada e ele se pôs a conversar com o prefeito sobre isso porque está vendo o perigo que acontece ali naquele momento ali das coisas então outras coisas também que eu quero deixar bem claro aqui aquele pedido que eu fiz da Construtop não sou contra ninguém pode pagar qualquer firma na empresa desde quando age certo porque no meu modo de ver não está fazendo a coisa certa no Pinheiro então não adianta levar no Mãe Maria porque não engolo aqui está a resposta que eu pedi o ano passado a resposta veio dia 16 do 6 de 2014 já estão mais de 6 meses quando eu fiz esse pedido me disseram aqui cumprimento vem pelo presente a resposta requerimento 192 147 da autoria do vereador Ribeiro informar segundo o diretor de obras que a limpeza redor do campo e do ginásio de esporte Jardim Panorama Parque dos Pinheiros é realizada mensalmente pela construtora Construtop que é uma mentira que fez uma vez no ano então não foi à toa agora criticar eu porque eu chamei o jornal e não chamei porque aquilo pra mim não foi nem o básico se fosse pra aponhar tudo seria muito mais então eu acho que estão de respeito sabendo que até o jogo que todo mundo sabe que era pra ser desde janeiro fui adiando fui pedindo se encontra do mesmo jeito e quem ainda foi lá roçar só por dentro do campo nem as beiradas tá só se foi hoje a tarde ou hoje de dia que eu não estive lá só por dentro do campo a prefeitura trator da prefeitura que se encontrava quebrada há mais de 4 meses na prefeitura uma roçadeira só pro município igual a esse é pouco né senhor Nelson o senhor que entende de roça pedir pra estrada tal tudo bem eu sei disso mas isso no mínimo duas gostei também do pedido da compra de ferramenta pra prefeitura como se trabalha sem ferramenta se não tem ferramenta uma costinha postal na costa com funcionário vai lá e roça um ano nós tá fazendo sem nenhum funcionário braçal no pinheiro um ano eu tô pedindo isso um ano todo mundo viu isso aqui quando eu pedi isso então tem coisa que eu não vou falar porque eu não sou muito mas ninguém é bobo ninguém é cego todo mundo tá vendo lá então eu tô fazendo minha parte como vereador então sem dar uma partezinha a Construpop também atua lá atua tem dois barredores de rua deles lá e tá deixando a desejar acabei de falar agora né simplesmente porque nós lembramos pra eles um título aqui não foi porque então nada melhor né Chiquinho e puxa no outro que eu pedi da outra vez eles mandaram pra mim todo da firma todo todo daqui de Machado então agora eu não quero eu quero saber de lá realmente de lá do parque dos pinheiros quanto tá sendo gastado por ela mensalmente então esse é o pedido que eu quero que eu pedi aí muito bem escrito porque esse aqui pra mim não foi resposta tá bem então eu quero fazer uma observação aqui ó quero aos nobres pares apresentar um relatório fotograficamente sobre a situação do Jardim Panorama e Parque dos Pinheiros não quero atacar ou criticar a quem quer que seja somente quero trazer o conhecimento dos nobres pares às condições da via e o último equipamento público o Jardim Panorama e Parque dos Pinheiros conta com alto indício de concentração democrática sendo portanto necessário investimento e melhoria observação do que já existe para que a população tenha o mínimo do serviço essenciais de ordem pública senhor vereador estou aqui para mostrar dialogar e ajudar na solução dos problemas que afringe nossa comunidade então eu estou para o exame do meu Chiquinha Franco que esteve lá acompanhando viu como é a situação então eu quero fazer o bem assim apresento esse relatório fotografico que se segue por favor ocagué 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 aí agora esse buraco da esquina aquele ali foi o Antorno Prado a limpeza que não foi roçada que eu já cansei de falar aqui foram lá não roçaram empurraram com o maquinário e lá parou está o mato nessa altura eu não tirei foto da outra acho que até o Cabreira conhece a Renata lá eu não passei nem perto da casa dela que lá está pior está cobrindo a casa dela que não tem muro na casa dela ainda então esse é o buraco da esquina do Sousa Caldas aí o buraco para aí para trânsito de lá trânsito de cá de frente ao Sousa ali do mercado do Sousa fica tudo parado para poder passar nesse buraco eu tenho até a foto da Jandai dentro que eu não quis pôr lá para comprometer mais as coisas para lá que a gente está observando demais realmente foi tampado sexta-feira à tarde foram lá e tamparam aqui não pega o sinal cortaram o sinal para fazer a canaleta 15 dias cortaram 15 dias não foram tampar o buraco foram lá tamparam o buraco não fizeram a canaleta quantos tempos eu venho pedindo para fazer essa canaleta alguém lembra disso aqui quantos tempos eu venho pedindo essa canaleta quantas vezes ele já gastou para tampar esse buraco mais de seis vezes ele já tamparam esse buraco continua o mesmo problema agora me corta e me tampa de novo pode passar passa mais um olha aí na esquina para o ponto é porque de trás ali não está dando para ver tinha um monte a outra você vai ver entrando na quitanga do cara foi lá para comer a verdura lá o cara tocou de lá pode passar essa daí no dia não deu tempo para eu pegar ela entrou lá dentro foi lá dentro o cara tocou era de volta acho que ela está voltando na outra foto deve estar voltando pode passar esse é a rua principal de frente a creche olha o buraco como é que está dedurizando o asfalto o asfalto bom desse aí que está do lado calçada aí ó essa tampa aqui quantas vezes eu já pedi vai passar um menino ali trupicar cair aqui na foto não está aparecendo ela alta ela está bem alta do chão começa as aulas agora começa toda a correria carro passando para lá e para cá trupica acontece coisa simples coisa simples e se eu falar o que eu estou falando eu já fui lá várias vezes eu conversei com o senhor nosso aquele dia mas não compensa ir lá conversar de novo eu estou cansado de ir lá porque eu fico até chateado de ficar entrando na prefeitura e saindo eu acho que a minha obrigação é andar na rua pedir organizar dia de reunião mas ficar todo dia falando a mesma coisa pode passar essa árvore da escola tem um ano o refletor dela está virado para baixo ela estava aqui embaixo no alambrado o posto está envergando ali no pé e tem um cavalete embaixo no pé ali foram lá o ar tudinho você vai ver lá em cima tem dois gain cortados lá no lado dela e ele continuou virado em cima tirou só o lado lá e continuou virado aí ó ó o campo que cada mensalmente é roçado ó a tampa do bueiro paga o consultor para limpar a tampa de bueiro olha aí a tampa do bueiro como que está e isso não foi o modo dessa chuva não aquele buraco lá naquela calçada vocês lembram da foto que eu trouxe para os dois moleques dentro da calçada quem lembra dessa foto que eu trouxe da outra vez tamparam da outra vez agora ela exorou tudinho abriu uma catéria maior lá tampou mas pegou o caminhão vasculou a terra e tampou tinha de bater um sapo adequadamente fazer o serviço certo pediu para mim pedir para saber é brincadeira o engenheiro da prefeitura falar isso para mim eu sou colega de todo mundo não tem condições também de pegar um carro mesmo buscar sapo para bater isso foi a resposta que ele falou para mim eu me sinto até humilhado com uma coisa dessa pode passar isso é reforma do campo quanto tempo está pedindo não se gasta muito para levantar alguma coisa do campo largado tudo parado pode passar a trave olha Chiquinho a trave não eu te diria aquele dia que você segurou a cabreira gostou daquele dia vai cair na sua mão na cabreira continua do mesmo jeito não pode passar olha o ginásio compro morto dentro do ginásio não consigo ver isso não consegue entrar lá dentro está parada a férias eu sei que está parada a férias mas o ginásio é público tem movimento do ginásio tem aula de capoeira quarta e sexta não pode acontecer isso não só isso aí tem dois pombos mortos de ecofui que o outro menino tinha jogado fora não tem quem fica aí dentro morto lá dentro filho dentro está de férias alguém tem que ter no lugar de algum que tira de férias quem tira a férias alguém tem que ter um substituto se não tem um substituto para tirar a férias o mês inteiro vai lá mensalmente lava cada 15 dias uma semana agora mensalmente ficar isso aí isso aí não foi só um mês então já foi feito dois reparos na tela em cima os caras da prefeitura vão lá e não conseguem reclamam que não tem andame não tem escada não tem maquinário pô contrata uma firma que isso aí não custa um absurdo para fazer um serviço adequado então o que que eu posso fazer pode passar e os meninos lá tomando água aí dentro jogando capoeira isso dá uma doença dá tudo isso é caso de mistério público a gente fica de boa amizade de bom papo e vai passando chega a hora que você não aguenta então a gente tem que fazer o que é certo o que é correto então eu como vereador eu quero fazer a coisa melhor para o meu bairro como o Fesco está falando do bairro dele ali os negócios é difícil você fazer isso é mas tem que ter uma boa vontade porque se resumir tudo que eu estou pedindo ali não gasta eu não vou criticar porque eu moro em Machado lá é Machado porque eu moro no Pinheiro não é Machado é Machado tem muitos que falar esse é o vereador lá do Pinheiro eu sou vereador de Machado lá é bairro como qualquer outro bairro Bela Vista, Santa Eugênia Coronel Goulart Maria de Lourdes São João é tudo mesmo é tudo mesmo município então tem hora que eu fico só escutando eu não falo nada porque eu já até acostumei com isso pode passar essa é a pracinha do barranco lá arrumamos tudo lá onde que teve a missa faz a missa Campaola olha como é que está essa pracinha os brinquedos pintaram pintaram o brinquedo colocou dois negocinhos lá tá aí ó do mesmo jeito roçaram esses tempos pra trás cadê? quem entra numa praça dessa? o povo destrói o povo acaba com tudo corretamente acaba mas desde que tiver um zelador zelou pelo menos 15 a cada 15 dias dando a manutenção verbalmente isso vai ficar bonito todo mundo vai adequar numa academia não tem aí o que que nós tem hoje no Parque Perjadinho Panorama? nada nada não tem um divertimento não tem nada não tem um lugar adequado pra falar pode ir lá que tem um ponto de encontro de pessoal conversou com seu colega com seu amigo não tem esse lugar pode passar agora olha o barranco aí ó essa terra foi a doada lá pros meninos fazerem a Castro Alves a terra e eu conversei lá que até o tá cobrando lá de mim lá dos postes que é pra retirar os postes aí pedi pra ser plantado o grama com todo respeito ao engenheiro da prefeitura ele falou que fez uma breganha com o cara que usou a terra foi um pedido meu junto com o engenheiro da Demop pra poder usar pra poder usar essa terra aí e chamei o Vinicius da Caioá também lá da Energiza junto com o Paulo Vilasa pra poder retirar os postes fica 4.300 e poucos que vai pegar e poder mandar pra prefeitura pra adequação pra tirar do poste e não plantará grama ainda então eu não posso fazer tá aí ó e aí que se encontra o campinho não é bem um campo que diz é um campinho de areia pequena aí pra brincar divertir só isso não é muito não é muito então isso aí quem lembra de primeiro o barranco era bem feio agora que quebrou tá mais feio assim ó modo mata mas ele vermelhinho aí fica coisa mais linda aí ó é só conservar né vou passar agora a escola pode passar mais um olha aí como que tá tudo paralizado pode passar olha como que tá esse aí tá escorrendo água pingando na parede e entrando aí dentro ó tava cheio d'água em cima da laje pode passar passa mais um acho que vai tá mais perto lá essa daí ó aqui todo mundo aqui quem foi em São Paulo no ano passado foi lá o Cabreiro também precisou a Fran o Chiquinha acho que o Pedrinho também foi eu não levei todas as fotos que tinha que ter tirado não tava certa do começar a entregar mexeram tudo de novo tá parado hoje tá correndo o risco de não ter aula lá no município à noite moda essas faltas de escola como se pode se a praca me diz lá quantos mil foi vindo pra fazer olha o período de início olha o prazo de entrega quantos anos faz então é isso que eu tô falando eu não cobro eu não falo a gente pede tem de ter um respeito pro povo principalmente com o dinheiro público empolhado e largado assim ó agora quantos tempos faz então é complicado eu como representante do meu bairro e só eu de representante do bairro vai várias coisas pra mim resolver eu não sou prefeito eu não sou nada eu tenho que trazer pra ele então tem coisa que eu me sinto chateado de eu pegar tudo isso e ficar levando pra ele e falar pô o cara não sai daqui mas o nosso bairro é problemático tem muitas coisas que foi esquecido não dá conta de fazer de uma vez mas também não pode ser largado se dá as continuidades já tinha acabado isso aí tem que pegar a solução firme uma coisa eu concordo com você cabreira você falou da firma uma firminha que pegou lá esse negócio nós temos que fazer um projeto não aceitar firma pequena que não tem condições de tocar serviço grande pegar serviço isso tem de acabar tem de fazer um projeto urgente e acabar com isso porque tem que ter um croft depositado na conta da prefeitura não aguenta não toca agora deixa vai tocando não tem quem aguenta isso não é a primeira vez que está acontecendo várias vezes já aconteceu isso pode passar aí ó aí já tiraram os registros dos canos os registros estavam lá não tem um guarda na construção uma construção dessa qualidade desse tamanho não tem um guarda me diz por que não tem um guarda se obra mais pequena que está fazendo uma casa de fundo de quintal se encontra com guarda agora uma obra municipal dessa estrutura não tem um guarda vamos falar sério aí as tomas do pinheiro é vandalismo é um sei o que faça lá na sua casa comece e deixa lá aberto qualquer um vai entrar isso é normal isso é normal hoje em dia de jeito que está cada dia pior as coisas então isso tem que ter um guarda então isso já o prefeito eu acho que deve estar ciente disso que lá precisa de um guarda não sei como mas de dia e de noite tem que ter um guarda pode passar olha a beirada desse muro aí lá em cima o muro em contenção das paredes do aterro quero agradecer também ao seu Cício o Laer também dessa BESP que foi muito legal comigo que mais de 5 anos fazendo pedido conversei com eles fiz os pedidos vereador o vereador as famílias assinar todos os moradores de cima assinou já foi feita a rede de esboto da parte de baixo entre o muro e as casas lá parte de cima foi feita já está funcionando já está todo mundo ligando então está de parabéns a essa BESP também quero agradecer muito a eles o maior desse trabalho deles fizeram na mão na mão cavando lá foi trabalhoso mas graças a Deus deu tudo certo então antes não plantaram o grama não quebraram o barranco está esse muro lá em cima quando se formar tudo olha o grande risco que os costos desse muro escorregar uma hora e pegar umas crianças andando aí então tem que ter um pouco de visão também as coisas faz assim deixa lá e faz então é isso que tem de ter um pouco pode passar olha aí como é que está pode passar olha lá volta aí com essa outra aqui olha lá aqui eu falei para você que eu não quis tirar lá no CDHU é o mesmo lá que eu tirei as fotos lá de cima olha o mato que está ali a casa da Renata está bem naquela ali aquela faixa da Calma Monerona Verde Grande não pode me ver na rua eu vou mudar do meu bairro eu moro lá eu tenho que encarar a realidade então não é fácil para mim ali é simples pega a roçadeira vai lá e roça a roçadeira está funcionando roçou o campo foi embora semana passada foi para lá tem uma roçadeira aluga duas eu lembro aqui quando eu não vou falar porque eu não sou puxa sapo de ninguém quando a Fran estava de prefeito mandou duas roçadeiras para lá pegou dois maquinários foi lá roçou tudo o pinheiro inteiro a dona diva lá orlá beira na mato está invadido de novo com a chuva no mato não roça pega dois trator aluga a hora manda roçar tudo isso agora esperar um trator fazer um serviço para o outro por que isso? eu acho que isso não aceito isso pode tocar essa é a cresta pode passar não tem também quando iniciou a escola iniciaram essa obra aí também uma creche para 35 alunos então não se encontra a guarda não se encontra nada olha os vritores quebrados esse vritores foi tudo quebrado não precisava pôr mais vritores aí foram lá colocaram o vritores colocaram essa alambrada que não tinha e colocou esse portão ficou fechado se não ia mexer por que gastou dinheiro com o vrido? está tudo quebrado de novo ficou pior que agora levou os brindecos igual você passou lá deve ter visto levou o brindecos levou as pias que vocês vão ver as fotos aí quando se não pode por que gastou dinheiro com o vrido todo dia um portão desse para deixar aberto e não põe um guarda? pode passar a casa aí ó vase de criança já tirou um tirou outro lá no canto tudo isso então o que as turmas falam para mim na rua cadê vaga na creche? cadê a nossa creche? e eu tenho que aguentar tudo isso? sabendo que tem condições de fazer as coisas e que pode fazer isso tem como mostrar pode passar pode passar olha a nossa ação os azuleiros estão soltando tudo pode passar olha isso aí é a maior está de cima do teto no chão tudo largado aquela pia ali está solta daqui uns dias vai lá e leva devia estar pesado porque não levaram porque as outras levou tudo brincadeira não é verdade é a realidade pode passar passa na outra que eu quero pegar porque aqui quem está pegando olha aí quantos mil foi gastado nessa creche? quanto que a prefeitura deu contrapartida? e o que que nós temos lá hoje? quantos anos faz que foi iniciado junto com a outra obra? isso que eu quero mostrar isso que eu quero ter observação então foi pago tudo para a construtora fazer tudo isso e deixar lá foi realmente pago tudo? foi porque até hoje eu não vi ninguém reclamar que não recebeu então por que que não está completamente iniciado? porque para começar a verdade é real é real não existe um projeto igual este aí no Pinheiro para 35 alunos para 35 meninos de creche sendo que a vaga já estava mais de 120 então é muito é muito pouco no mínimo é de 200 150 200 150 eu acho ainda pouco pelo espaço então tem que ser um negócio bem adequado então eu espero que agora nesse dia agora voltando da creche do lado do frente eu conversei com o Bragato eu estou com as folhas tudo lá hoje eles ligaram para mim não tive tempo que eu estava trabalhando não tive tempo de pegar senão eu já ia mostrar para vocês mas na próxima sessão eu trago e se não for me engano essa creche aí está com o papel parado em São Paulo que não mandaram ainda se não for me engano se eu não ouvi mal no telefone eu não vou realmente falar mas parece que não teve solução que só ele falou para mim para se iniciou lá embaixo está com 30% acho que é Santa Eugênia naquele lado lá para as casinhas lá para baixo então para mim e a nossa está quando com 4 anos parado e quase 4 anos parado uma me começa um aqui é o que eu estou bem claro não estou criticando o Machado não estou criticando nada estou fazendo uma comparação de os pessoal olhar para um lado e não olhar para o outro gastar um monte de dinheiro desse a obra nem acabada parada não começa a outra e começa uma daqui com o dinheiro do governo e aí o ruim e o chato é eu cobrar então eu falo para mim fazer minha campanha pedir meus votos graças a Deus se eu ganhar ou não ganhar depende do povo que eu tenho fé em mim agora eu vou ficar o tempo todo adulando sem fazer nada eu não posso não tem como pode passar aí ó as pias cadê as pias daí mais agora quantos mil ele vai gastar para fazer isso aí vai querer tirar dinheiro da prefeitura porque a prefeitura podia bem ir lá e fazer podia ir lá foi na mão deles que gastou dinheiro para onde vai isso aí pode passar olha esse parquinho era um parquinho na época do Itacacho quando era prefeito que organizou isso aí e fez isso aí hoje como é que se encontra isso não é a primeira vez quem lembra que eu já trouxe esse pedido aqui várias vezes eu já trouxe esse pedido então na nossa na nossa pinheira e panorama não tem um abraço para a molecada brincar não tem um parquinho não tem nada aí eu quero saber aonde vão os impostos que eles tudo pagam não serve não serve para nada pode passar isso é um campinho de lá e um de areia aqui era dois campinhos de areia pode passar olha como é que se encontra aí foram lá naquela outra praça lá de cima arrumaram aquele lá mas aí nem coragem de passar tiveram e tem maquinário sobrando na prefeitura para fazer isso aí tem caminhão tem para carregadeira tem patrol tem tudo então acho que uma boa vontade não sacrifica ninguém pode passar então meu muito obrigado que vocês viram então eu estou aqui não estou para poder ficar falando criticando ninguém eu acho que a situação nossa é crítica no nosso bairro é muito crítica dependendo disso tem muito mais coisa para poder mostrar no bairro tem coisa que eu não quero nem comentar então eu fico assim exoseado não estou criticando o prefeito nem algumas coisas nem ninguém nem autoridade nenhuma eu só quero que olhem para cá vejam a situação como que está e desses projetos desses pedidos que eu fiz hoje eu se não me engano acho que deu 20 e pouco nem eu contei porque foi tanta coisa na cabeça que eu nem olho eu vou falando vou coisando o que vem na minha cabeça então é raramente eu ficar lendo uma coisa e poder falar o que eu sinto eu falo de coração agora se atingiu se magoou alguém desculpa eu mas é a realidade então a realidade doa quem doer tem que ser falada então eu não sou desse tipo fico fazendo cerimonha para por outras coisas então eu só peço para ele poder prestar muita atenção e olhar mais com carinho no Pinheiro só isso que eu peço então eu quero agradecer também o prefeito também que ajudou fazer a estrada do Pedro Ferreira interligando o bairro foi coisa que ele ajudou a Sousa Caldas eu sei que ele cumpriu uma briga grande conseguiu lá agora a luta mas só que umas coisas dessa aqui necessidade urgente muito pessoal lá quer o que? o asfalto eu sei que precisa de asfalto precisa vai ser feito ele me garantiu que o próximo ano agora ou esse final do ano para o começo do ano vai ser feito o resto do Pinheiro todinho para a alimentação do Pinheiro então eu quero agradecer e agradecer por essa coragem de fazer isso aí então só que tem coisa que precisa urgente ser feito esses casos que eu apresentei então eu vou devagar vou esperando as respostas conforme vai sendo vou trazer aqui também do jeito que eu estou cobrando eu vou mostrar como estou fazendo e vou agradecendo então eu peço isso para todos os vereadores também que acompanha mais por dentro quem nunca sabia disso no Pinheiro que um pouco dessas coisas que apareça lá corrija a porta aberta para todos vocês independente de eu ter junto ou não estar sou o mesmo cargo que você vê aqui eu sou lá também então portanto eu quero dar os agradecimentos e eu quero deixar aqui também meu agradecimento ao Creito coordenador de esporte que ajudou muito lá no campeonato suíço que começamos domingo agora correria do caramba mas ele conseguiu pelo menos roçar o campo por dentro por dentro por fora está tudo e iniciou o campeonato então eu quero dar meus parabéns para ele também porque eu não podia deixar também de falar dele também muito obrigado a todos inscrito vereador festo dispensa então acho que não havendo uma explicação pessoal matéria na hora do dia não é explicação pessoal Sr. Presidente agradeço a presença de todos comunique a próxima sessão ordinária será no dia 9 de fevereiro de 2015 e uma boa noite a todos